Aí muitos críticos do Supremo apontam outro lado, outro aspecto dessa dinâmica, que é o fato do STF estar conduzindo investigações criminais. E isso eventualmente está ultrapassando as barreiras, os limites daquilo que deveria ser constitucional. Por outro lado, aqueles que defendem o Supremo dizem que o STF está sendo guardião das leis, das normas, está garantindo a democracia, está sendo fiador da democracia brasileira. Já tendo passado por lá, qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, não tenho dúvida que a função do Supremo é essa. Preservar a Constituição, preservar a compatibilidade do direito produzido pelo Parlamento das leis infraconstitucionais com a Constituição. Tudo bem se ele faz. Mas começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre Moraes. Não termina nunca. E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli. Para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Que é o das milícias digitais, que se desdobram em golpe. Agora foi se expandindo o objetivo disso. Tanto é que tem aí essa história do 8 de setembro, 8 de janeiro. O 8 de janeiro, eu tenho uma visão distinta do 8 de janeiro. Quero compartilhar com vocês, porque eu acho o seguinte, veja bem. Aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados lá, etc. Pretendendo que os militares interviessem para o governo. Ou seja, eles tivessem um golpe. Pretendiam a intervenção militar no processo político. Aquilo foi. Foi. Não saíram, não houve naquele momento, no período do Bolsonaro, não podiam tirar da frente. Então, ficaram isolados. Esse pessoal ficou lá. Mas ficou um tempo, quanto tempo esse pessoal ficou lá? Entre o resultado das eleições de 1922 e o início do ano de 1923, alguns meses. Alguns meses, pois bem. Aí, no final, eles foram, não conseguiram que os militares interviessem para fazer um golpe. Que é o que eles pretendiam. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe. Eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, em abolição do Estado Democrático de Direito, na tua avaliação? Ou terrorismo, como alguns dizem? Não, nada disso. Foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme e não conseguiram nada. Mas que crime é, então? Foi problema de destruição de petróleo público. Essa coisa tem várias situações. Você lembra aqui em São Paulo, quando no governo do... Eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o Palácio, arrancaram as cortes. Ninguém falou em atentado Estado Democrático de Direito. É, mas ali, né, ministro, aí tentando olhar um pouco para a ótica que hoje o governo principalmente defende, as investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal estão seguindo uma linha de raciocínio de interconexão, onde todas essas frentes de investigação que a gente vem vendo, desde as joias até a trama golpista, passando por todas as outras aí no meio, a bem paralela e assim por diante, se unem dentro do conceito de que haveria uma organização criminosa, que teria utilizado o Estado para cumprir determinados objetivos não republicanos. Essa é toda a linha. Por isso que se cria esse grande guarda-chuva dessas investigações, que em tese remeteriam ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa coisa de o Supremo fazer, jogar todas essas investigações no mesmo balaio na avaliação do senhor está errada? Claro que sim. Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, o que tem no ouvido, que pintou aquela estátua, lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. Porque eu inclusive examinei lá um, para curiosidade, um caso, e verifiquei o seguinte, que havia um pacote de vários casos a serem julgados ao mesmo tempo, o voto do relator era igual, só mudava a parte circunstancial. Da caracterização daquela pessoa e tal, o que fez, etc. E aí teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão. Como é que vai ser isso? Não é do meu feitio esse tipo de coisa. Eu advoguei muito no crime quando era advogado lá atrás. Agora, eu acho que nós tínhamos que ter mais... Não se envolver, o tribunal inclusive, nessa disputa política e radicalização que está havendo. Vocês vão te convir comigo que a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas também é provocada pelo presidente Lula. O presidente Lula, em todas as manifestações, ou grande parte delas, faz acusações do Bolsonaro, que foi o ex-presidente. E Lula ainda alimenta essa polarização? Alimenta a polarização, talvez por interesse de que disputa política e eleitoral teria mais condições, etc. Mas isso que eu refiro é essa disfuncionalidade. Ninguém está olhando para o futuro.